Música Quinta-feira, 18 de junho de 2020. Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ellen Mello e aqui você também confere todas as informações sobre as medidas de combate e prevenção à proliferação do coronavírus. Rádio Nossa Cidade Uberlândia, no ar, pra você. Enfrentamento Prefeitura informa novas deliberações do Comitê Municipal. Após uma nova reunião do Núcleo Estratégico de Especialistas e Representantes de Instituições, foi estabelecida a reedição do decreto atual que regula o funcionamento do comércio, além de uma deliberação que determina os bancos e lotéricas que adotem medidas para ampliar o horário de funcionamento e evitar filas. As atividades comerciais seguem, então, divididas em três grupos. Alguns setores podem atender presencialmente de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. Integram no segundo grupo estabelecimentos que podem exercer atividades sem restrições de dias e horários de atendimento, como, por exemplo, supermercados e as farmácias. E ainda há o terceiro grupo que é composto por estabelecimentos que possuem completa restrição de funcionamento. A manutenção dessas medidas tem validade de sete dias. Foi marcada uma nova data de deliberação do comitê para a próxima terça-feira, quando será avaliada a evolução do número de casos e a adesão ao isolamento social em Uberlândia. De acordo com as autoridades, a partir dessas avaliações, medidas mais rigorosas devem ser tomadas, como vigência do primeiro decreto publicado, que permite a abertura apenas de estabelecimentos do primeiro grupo ou ainda a adesão ao Minas Consciente. O programa é de responsabilidade do Estado e regula a retomada gradual, progressiva e regionaliza as atividades econômicas com base em critérios e dados epidemiológicos e da capacidade assistencial. Vamos então conferir agora a atualização dos números da pandemia em Uberlândia. Vigilância epidemiológica divulga dados de casos suspeitos e confirmados no boletim municipal. São 693 ocorrências suspeitas, um aumento de 20% em relação ao boletim anterior. Já o número de casos confirmados subiu 3%. Agora são 4.159. 151 pessoas estão internadas na rede pública e particular. Em leitos de UTI, são 58 pacientes. Nesse momento, 97% dos leitos de UTI da Rede Municipal de Saúde estão ocupados. A Vigilância Epidemiológica também divulga informações sobre a taxa de ocupação de UTIs em toda a rede hospitalar da cidade. No MC, por exemplo, são 6 leitos e 4 estão ocupados. No Santa Genoveva, a ocupação em UTIs é de 80%. No Santa Clara, 70% dos leitos estão ocupados. Os dados de ocupação de leitos de enfermaria também são divulgados. A relação completa fica disponível no portal da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Retomando as informações sobre a contaminação pelo novo coronavírus, O diagnóstico foi descartado em 109 óbitos e 8 mortes estão sob investigação. O boletim traz ainda informação de que subiu para 72 o número de pessoas que morreram por Covid em Uberlândia. Nas 24 horas que antecederam a divulgação deste boletim, 9 pessoas receberam alta da UTI e outras 34 receberam liberação da enfermaria. Para combater a Covid, não basta abrir o hospital e aumentar o número de leitos. Não basta higienizar os locais públicos, comprar medicamento e fazer a reabertura gradual do comércio. Se tem gente que não usa máscara, não evita a aglomeração e até faz festa. O número de infectados está aumentando. As UTIs estão lotadas e as pessoas estão morrendo. Fique vivo. Se precisar sair, use máscara. A situação está muito grave. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas você precisa fazer a sua. Prefeitura de Uberlândia. Cuidando de você, das pessoas, da cidade. Rádio Nossa Cidade. Novidade sobre o concurso público do DEMAI. Resultados preliminares são divulgados. Quem passou pela prova prática, pelo teste físico ou pela verificação de autodeclaração já pode acessar o resultado por meio do portal do DEMAI ou pelo site da Fundação para Desenvolvimento da Pesquisa, que é a responsável pelo certame. Os procedimentos entram agora na reta final. Os candidatos podem apresentar recurso até amanhã. Após a fase de análise, será divulgada a classificação final e, em seguida, acontece a homologação. Revitalização e criação de praças avançam para a fase de conclusão. A população dos bairros Pampulha, Tayamã e Vigilato Pereira vai poder contar em breve com espaços completamente equipados, agregando lazer e mais qualidade de vida. A iniciativa é executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e garante a revitalização, construção e repaginação das áreas verdes como medida compensatória para intervenções que foram necessárias em áreas de preservação permanente do município. Vamos fazer agora um passeio virtual pelas obras em andamento. Na Praça do Bairro Pampulha, as etapas finais da obra consistem na implantação do pomar, do meio fio, da floreira, do pergolado e plantio de grama. A gente segue agora para o bairro Tayamã, onde a transformação de uma área verde da praça recebe melhorias nas calçadas e plantio de grama. A implantação dos pergolados está prevista para este mês e vai marcar a conclusão do projeto. A gente encerra esse tour no bairro Vigilato Pereira. A Praça Francisca Teodoro está com a revitalização avançada, faltando somente a implantação do Parque Infantil. A área fica entre a rua Juanico Rodrigues da Cunha e a Avenida Jacó Faina. Antes de encerrar essa edição, uma nota de pesar. Uberlândia perde o ex-prefeito Paulo Ferola da Silva. O ilustre político faleceu ontem, aos 88 anos. Ferola foi chefe do executivo entre os anos de 1993 e 1996 e tinha um quadro de saúde debilitado devido a um acidente vascular cerebral sofrido no ano de 2012. Aqui em Uberlândia foi decretado luta oficial por três dias. Natural de Formiga, município do centro-oeste mineiro, Paulo Ferola se tornou produtor rural aos 25 anos e sempre participou de associações e entidades do setor. Foi presidente do Sindicato Rural de Uberlândia por duas vezes e vice-presidente em outras oito gestões. O ex-prefeito foi uma figura marcante para a administração da cidade e comandou a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento por quatro mandatos nas gestões do ex-prefeito Virgílio Galassi. Também participou e será sempre lembrado pela idealização do Complexo Municipal Virgílio Galassi, que engloba o Parque do Sabiá, o Estádio Municipal, a Arena Presidente Tancredo Neves e o Parque Aquático. Também sob a administração de Virgílio Galassi, Ferola foi nomeado como o primeiro diretor-geral da Fundação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer. Paulo Ferola deixa a esposa, Aparecida Carneiro, os três filhos, Paulo Maurício Carneiro Silva, Rogério Carneiro Silva e Cristiane Carneiro Silva, além de oito netos. Rádio Nossa Cidade. Jornalista e responsável, Josué Barroso. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.